Bem-vindos ao Bede Barbare e hoje eu vou fazer com vocês o unboxing do Halo Christmas. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô participando desse amigo secreto, organizado, capitaneado pela May Mortari do Chá de Prosa e que é um evento que mescla Halloween com Dia das Bruxas, não, Dia das Bruxas com Natal, Halo Christmas. E eu já tinha acompanhado há alguns anos esse evento e aí esse ano eu pude participar, fui convidada pela May e foi muito curioso porque assim, quando a gente entrou no grupo são 38 canais e muita gente não se conhece ali então a gente teve que fazer também um processo de conhecer as pessoas. Na tabelinha que a gente colocou nossos endereços, nossas listas de desejo, a gente também fez uma parte com dicas pro nosso amigo secreto ou amiga secreta poder dar coisas pra gente, né? Já pensou se o seu amigo secreto manda chocolate, você é intolerante à lactose? Então, né, a gente decidiu fazer tanto com dicas assim, ah, eu gosto disso, gosto daquilo, gosto de coisa de papelaria, não gosto quanto assim, ó, sou intolerante à lactose, sou vegetariano, sou vegano. E eu tô contando isso pra vocês porque por curiosidade, quando eu fui fazer a minha parte, eu não pensei em falar dessa parte de comidas. E aí eu fui espiar a bio das outras pessoas e eu vi que a pessoa que me tirou era vegetariana e eu comentei, nossa, eu tô a pessoa vegetariana. Aí o Igor, que também tá no grupo, falou assim, ah, você é da minha cidade e também é vegetariano. Aí a gente, tipo, nossa, vamos fazer um rolê dos vegetarianos. Aí até comentaram, caramba, tipo, tem muito booktuber vegetariano e tudo mais. E a gente começou a conversar sobre isso. Hoje é dia 13, sexta-feira 13. Então eu acho muito, digamos, propício que tenha chego hoje essa caixinha aqui. Ainda mais porque, né, você tá mais perto do Halloween do que do Natal. Vamos ver seus presentes e as temáticas também. Então, nesse, nessa vibe. A pessoa que me tirou é uma pessoa que eu não acompanho o canal e, curiosamente, a pessoa que eu tirei também não. São pessoas que eu conheci por causa do Hello Christmas e que, assim, né, não acompanho. Não acompanhava, né, passei a acompanhar e eu acho muito legal. É sempre muito bom tirar aquele seu melhor amigo, nome secreto, mas é muito fácil. E também muito do mesmo jeito, né. Quando a gente tira pessoas diferentes é muito legal esse processo de assistir, maratonar o canal da pessoa, conhecer e, muitas vezes, criar uma amizade. Eu tava vendo o canal dessa pessoa hoje e tem um vídeo muito legal sobre os ossos dos mortos, que é um dos meus livros favoritos do ano lá. Então eu recomendo demais. Não à toa, vegetarianos gostam de sobre os ossos dos mortos. Queria dizer isso. E eu estou abrindo aqui, ó, minha caixinha. A pessoa me mandou lá no site da Amigo Secreto uma mensagem dizendo que seriam duas caixas. Então tem uma da Amazon e tem essa aqui, que eu deduzi que é o presente, o Mimo. Então eu vou abrir aqui com vocês, fazer assim, ó, que tava o meu endereço em cima. Então eu já vi, ó, gente, tem um chazinho do Twining's. Eu adoro chá. E esse chazinho específico de canela com maçã é um dos meus favoritos. Então eu já amei. E eu tenho aqui embaixo uma coisinha em alumínio. Deve ser de comer. Chocolate? Eu acho que é chocolate. Ah, tem uma caixinha dentro. Ufa! Ai, gente! Olha que maravilhosa! Já disse que é uma mulher. Ela me mandou um chocolate vegano sem leite, porque eu sou vegetariana intolerante à lactose. Ai, eu amei demais. Eu não conhecia essa marca. Ai, gente, eu tô no reflexo, mas chama Zero Milk. Eu acho que... Eu não sei se Zero Milk é o nome do Coisa e Crisp é o nome da marca. Tudo Zero Leite. Arroba Zero Leite no Instagram, caso vocês queiram procurar e descobrir se na cidade de vocês vende. Eu fiquei muito feliz, porque, assim, eu não sou uma pessoa tanto de doces. Mas, assim, de vez em quando bate aquela vontade de comer doce e eu tenho que tomar remédio para comer chocolate. E é um saco. Então, às vezes, eu deixo de tomar porque eu falo, ai, eu não vou tomar remédio para comer uma barrinha de chocolate. Então, eu vou poder experimentar essa marca nova que eu não conhecia. E fica a dica para vocês também, mesmo que vocês não sejam intolerantes à lactose, não sejam vegetarianos veganos, experimentem, porque se vocês gostarem, é um jeito de vocês reduzirem o impacto, né? Ai, gente, eu já tô muito feliz. Comidinhas. Colocar aqui para o lado. E agora, abrir a caixinha. Eu acho que quando eu abrir o livro, eu vou ter que contar para vocês quem é a pessoa. Porque nem eu sou tão boa de ficar fazendo mistério. Vamos lá. Estiletinho passado. Eu sempre abro meio para baixo, gente, porque tem o meu endereço da pessoa nas caixas, tá? Mas, assim que eu consigo tapar o endereço, eu abro. Tem gente que é super paciente e que, tipo, cola coisas. Ou arranca o adesivo. Eu não tenho essa paciência toda. Mas, veio embalado, então. Olha, primeira vez que as coisas da Amazon vêm com plástico. Será que é mais uma novidade? Porque esse ano eles já mudaram a embalagenzinha daquela transparente para essa aqui. Que é bem melhor, porque essa aqui não dá para enxergar, né? O que tá dentro. Hum, tá no plástico? Tá no plástico. E é brochura. Eu vou chutar que tem umas cento e poucas usando as páginas. Vamos lá. Adoro o bilhetinho. Ei, Bárbara. Fiquei muito feliz de ter te tirado e conhecido seu canal. Vou acompanhar sempre. Que seu Natal seja doce e iluminado. De Laura Brande. Nostalgia cinza. Então, agora tive que revelar para vocês. Eu tive que apertar a tela, porque apareceu que a bateria está acabando. Tá? Então, assim. Vídeo na hora. É isso. Deixa eu colocar a caixa para cá. Tirei o bilhetinho. Agora vocês sabem que quem me tirou foi a Laura. Eu fiquei muito feliz que ela também tenha gostado de me tirar. E também tenha passado a me acompanhar agora. Porque aí a gente começa uma amizade, né? Juntas. Ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Ah, eu queria muito ler esse livro. A Única Mulher, de Mary Benedict. Estava na minha lista de desejos, né? E esse aqui é um livro que conta a história da Edi Lamar. Que é uma mulher linda, maravilhosa. Mas também uma das mulheres mais inteligentes. Ela era casada com um judeu. Que era dono de uma loja de armas na época da Segunda Guerra. Ela foge. Ela veste, tipo, muitas joias. E, tipo, embebendo o cara para o cara dormir profundamente. E ela foge. Vai para os Estados Unidos. Vira atriz. Consegue seu sucesso. E ela ainda resolve uma questão ligada às armas, né? Que... Tipo, ela resolve um problema que tinha a ver com os mísseis taleguados. E, assim... A mulher mais linda da época. E as pessoas entrevistavam ela e ficavam perguntando sobre a beleza dela. E ela era uma mulher inteligentíssima, sabe? Pensando quem são esses babacas aqui. Esse livro aqui eu vi pela primeira vez no Instagram da Isadora. Do Iagora Isadora. E depois eu vi um vídeo super legal sobre ele no Meteoro Brasil. Ele é da editora Planeta. Que eu acho que é a mesma editora que publica o livro do Meteoro. Tá aqui o rosto da Eide. E, meu, esse livro veio super acalhar. Porque eu estou muito com um projeto de fazer novos vídeos aqui para o canal. De biografias de mulheres fodas da história, né? E aí eu fiquei super feliz. Porque eu comentei no meu vídeo hoje. De dicas do Amigo Secreto. Que eu tenho essa política de sempre presentear os meus amigos e amigas com livros escritos por mulher. E eu recebi de uma mulher, um livro escrito por mulher, sobre uma mulher. Ai, gente, eu estou muito feliz. Laura, de verdade, muito obrigada. Vou até colocar o bilhetinho aqui enquanto eu falo. Porque agora o bilhetinho está colando no chocolate. E não é exatamente esse o presente mais durável, né? Dessas caixinhas aqui. E eu adorei. Muito obrigada, Laura, de verdade. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz com essa troca. É meio sacanagem dizer, tipo, ah, eu fiquei muito feliz com quem eu tirei, com quem me tirou. Porque eu ficaria feliz com todo mundo que está participando. Ficaria feliz de descobrir novos canais. Mas eu só posso falar do que me foi dado. Então, muito, muito obrigada, Laura. Eu vou deixar aqui, para quem estiver assistindo, o link do canal de quem eu tirei. Então, vocês podem seguir, né? Vendo. Mentira, eu não vou fazer isso porque a gente vai soltar de um jeito diferente. Mas depois que tiver saído o vídeo da pessoa, eu vou deixar aqui. Então, vai facilitar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Ai. Um beijo, gente. E até a próxima.